Vamos refletir em algumas lições importantes da leitura de hoje, versículos 1 a 3. Nem todas as pessoas querem nos prejudicar e não é necessário viver na defensiva. Às vezes as pessoas que menos esperamos também têm boas intenções e tentam nos ajudar nos momentos de dificuldade. Muitas vezes é a nossa atitude que acaba afastando a ajuda. Versículos 4 até o 13. Vale destacar que essa atitude de encorajamento e confiança no trabalho de Deus para seu povo é o que lhes deu a vitória sobre seus inimigos. Com que atitude você está enfrentando seus problemas? As dificuldades podem sobrecarregar e estressar, mas se confiamos em Deus e agimos de maneira positiva, a vitória pode ser nossa em qualquer momento. O verso 13 diz que o que o Senhor faça, que o Senhor faça o que for a sua ou da sua vontade. A vontade de Deus é que seu povo prevaleça e que através da vitória seja uma influência para todas as nações. Versículos 14 a 19. Joabe e o exército estavam dispostos a dar tudo de si como um só, em contraste com os aliados do rei Hanum. Podemos refletir sobre ter cuidado com aqueles que nos rodeiam? Você pode confiar neles verdadeiramente? E eles podem confiar em você? Os sírios não ficaram com o gosto amargo na boca. O que aconteceu? Eles se reuniram novamente para lutar contra Israel. E não importava quantos homens eles se reunissem, Deus estava com Israel e não seria derrotado. Finalmente, os sírios fugiram novamente diante do exército de Davi. Hanum pagou muito caro por não ter averiguado a real intenção de Davi e não reconhecer a sua falha e se desculpar. Foi uma grande vitória para Davi, pois todos os pequenos reinos da Síria se subjulgaram a ele. Amigo, amiga, a luta está grande. Entregue tudo nas mãos de quem não conhece derrota. O nosso Deus. Amém. Amém. Amém.